O sol há de brilhar mais uma vez. O sol vai brilhar mais uma vez. Na sua vida eu profetizo. Eu profetizo que o sol vai brilhar mais uma vez. O sol vai brilhar mais uma vez. Hoje o dia amanheceu nublado. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu nem te conheço. Mas Deus mandou eu ver e te dizer que o sol vai brilhar mais uma vez na sua vida. Se tu crer, se tu não crer, eu creio por você. Vai brilhar. Amanhã vai ser um novo dia. Vai ser tudo novo. Dia novo. Amanhã vai ser um novo dia. E o sol vai brilhar mais uma vez na sua vida. Tu crer? Se tu não crer, eu creio por você. Receba. Deus te abençoe.